Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Unboxing, primeiro unboxing, porque primeiro assim, não sei, primeiro unboxing do site iPump Shop agora em 2021 Encomenda super discreta, pacote super pequeno, realizei aqui, fiz a compra pelo frete Sky Postal Não fui tributado, a encomenda chegou aqui em apenas 15 dias úteis, 21 dias corridos Excelente compra, excelente importação, tudo certo, tudo ok Código de desconto no site iPump Shop, você já sabe Adicione todos os produtos que você quer importar no carrinho, embaixo dos produtos do You Have a Coupon Code Clica ali, coloca o código de desconto Maromba, manda ver no código de desconto Maromba em todas as suas compras sempre Falando em iPump Shop, deixa eu contar aqui uma novidade para vocês Não autorizada, tá? Não autorizada Na verdade, eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem O CEO, o dono do site iPump Shop, que é o José, a novidade que vem por aí Ele não sabe que eu vou fazer isso, eu vou compartilhar aqui com vocês Nem mesmo que eu vou colocar o áudio aqui Se eu não gostar também, não me importe, porque a ideia é passar a novidade do que vai melhorar na verdade, né? Do que ficará melhor Uma coisa que a gente vai fazer na implementação Que eu acho que vai ser uma implementação grande Na verdade, duas implementações Uma é a optimização do site para a velocidade e experiência do usuário Que eu acho que até o final desse mês eu entrego E a outra é do CPF Porque no checkout, está pedindo o CPF praticamente três vezes, né? E eu quero colocar o checkout mais rápido para pegar o CPF só uma vez E com essa implementação, o frete vai ficar mais barato e mais rápido ainda Pronto O que você ouviu? Tudo isso que ele falou, o que você ouviu? Que o frete vai ficar mais barato e mais rápido O resto não importa Informar o CPF para os correios já é a nossa obrigação Inclusive a obrigação do site iPump Shop Enviar já a encomenda com o nosso CPF Para facilitar o nosso trabalho Porque se o site não informar, quem tem que informar somos nós Aí é um trabalho a mais para a gente O pessoal desatento, pode ser que não informe e fica sem E fica com alguma pendência ali Então, informar o CPF já faz parte do processo normal da importação Não vai mudar nada E o melhor é que com essa integração que ele falou Ele já tem o melhor preço de frete hoje Com um prazo excelente É o exemplo dessa encomenda aqui que chegou com 15 dias úteis Se ficar melhor Putz, melhor ainda, né? Frete mais barato e mais rápido Finalmente, uma luz bacana no fim do túnel aí Da nossa querida importação Aqui a encomenda, o unboxing Melhor parte de todos Melhor parte é A primeira melhor parte é receber, né? Eu desci correndo Eu até fiz um vídeo sobre A importância de informar De informar corretamente o telefone Eu vou postar logo na sequência Na importação Tem que informar o telefone corretamente O cara dos correios me ligou No dia seguinte Veio o cara aqui entregar de moto Encomenda pequena assim Agora eles estão entregando de moto Parecendo os tiozinhos do iFood A diferença é que os caras dos correios São impacientes, velho Os caras não esperam Aqui aquela portaria remota Se eles tocam A portaria liga para a zeladora A zeladora não atende Os caras querem embora Os caras não deixam O pessoal da portaria ligar para mim Para ver se eu estou em casa Para receber ou não Então muitas vezes Eles falam de destinatário ausente Justamente porque eles tocam Ninguém atende Eles vão embora Os caras da motinha Eles são super apressados, né? Eles querem cumprir o horário deles Sei lá Mas já aconteceu várias vezes Eles não entregarem no dia Passarem, tentarem entregar Várias vezes e não entregarem Enfim, nesse caso aqui A portaria que chama A empresa que ela me ligou Saí correndo Para o cara não vazar Não ir embora Saí correndo desse lado Peguei a encomenda E até filmar Só que, né? Na iminência ali do cara Imbora Eu fui correndo E não gravei Então o primeiro momento Legal, bacana Da importação é esse É você pegar o pacote Receber a encomenda E pensar Eu sempre penso isso Pelo menos, né? Cara Esse pacotinho que atravessou Continentes, mano Veio lá dos Estados Unidos Um produto Um suplemento importado Que faz com que eu Saia aí Das garras Da suplementação nacional Tenho aqui uma Um combo Duas Yoembinas Inclusive estão Comprando as duas aqui Se não me engano Sai por 7 dólares As duas Por isso que eu comprei As duas Yoembinas Eu até comentei Que eu tinha pedido A Yoembina Porque Tá escrito aqui Em algum lugar Deixa eu ver Não sei se é por ser Pote novo Mas o antigo Parecia, né? Sexual performance Agora é só Support Fertiburner E Supress Apetite Só Não tem nada de Performance sexual Mas aí eu até comentei Não, eu pedi Yoembinas Ah, aquela aqui, né? Que melhora a performance sexual Não, é aquela que ajuda A queima gordura mesmo Esse foi o objetivo Que eu pedi Esses dois Potezinhos aqui De Yoembinas Super Super discreto Tá aí Rápido, né? Deixar aqui Pra ficar mais visível Pelo menos Aparecer aí Num vídeo E aqui recebi também Uma dose Do mesomorfe Mesomorfe É um pré-treino Da hora Sou fã Do mesomorfe Deixa eu ver Seja aqui Esse aqui já é o que tem DMHA Esse aqui não Não tem Deixa eu ver se tem É ou não Esse aqui ainda não Mas já tem A nova fórmula Do mesomorfe Que tem também DMHA Ficou um pouquinho Mais Mais estimulante É isso aí Meu brother Manomba Encomenda aqui Recebida Encomenda linda Né cara Acertei na veia Esse pedido Principalmente Por conta dos dois Das duas Yoembinas Na promoção No site iPump Shop Inclusive na promoção Você consegue Também utilizar O código desconto Maromba Manda ver Na sua importação Prazo excelente Tributação Zero Manda ver Aproveita Grande abraço E até o próximo vídeo